Olá, eu tenho um recado muito importante para você que é MEI. A não aprovação de um novo limite de faturamento para os MEIs tem preocupado muitos microempreendedores que correm o risco de ultrapassar o teto atual e serem multados, desenquadrados e obrigados a mudar a categoria para microempresa, onde os custos são altíssimos. Para auxiliar nessa situação, a FEMP e o SINP firmaram um convênio com contadores para você MEI ter assistência contábil e fiscal por apenas R$ 150 mensais. Mas atenção, as vagas são limitadas, apenas para 100 empresas. Quer mais informações? Entre em contato com o SINP. Até mais!